Música Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu vim falar com vocês sobre autodeterminação informacional como um preceito fundamental ao direito à desdexação, segundo o Regulamento Geral de Proteção de Dados e o Tribunal de Justiça da União Europeia. Vamos começar dizendo sobre o artigo 35 da Constituição Portuguesa, que trouxe autodeterminação informacional. O artigo 35 trouxe para todos os cidadãos a possibilidade de escolher para quem e quais os dados pessoais que poderia fornecer. Logo depois, o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia trouxe a proteção de dados como um direito fundamental em todo o espaço dos Estados-membros. E temos que entender que o tratamento de dados não vai ser apenas a individualização dos dados, mas sim a conexão, a transmissão, a utilização e a publicação dos dados pessoais. O artigo 35 da Constituição da República Portuguesa, que trouxe a autodeterminação informacional, vem, no âmbito da utilização informática, reconhecer que você pode determinar quais dados você pode passar. E, além disso, saber como é que esses dados e essas informações serão tratados pelo responsável pelo tratamento. Autodeterminação informacional é um direito de defesa e um direito de liberdade, porém um direito de liberdade restrito, uma vez que é um direito fundamental que vai bater de frente com outros direitos fundamentais. Temos que entender que a autodeterminação informacional é a pedra angular sobre a qual estrutura o tratamento dos dados pessoais. Porém, o nível de proteção que a autodeterminação está sujeita não é definida pelo titular dos dados, e sim pelo Estado. O direito à desdexação surge com o Tribunal de Justiça da União Europeia no processo 631-12, de 13 de maio de 2014, mais conhecido como o Acórdão Google. O Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que cada pessoa tem o direito a que informação sobre si disponível na internet deixem de ser associada ao seu nome. O que isso significa? Quando você entra num motor de busca como o Google, aquelas informações que aparecem ao pesquisar seu nome poderão ser desassociadas do seu nome. O Tribunal de Justiça decidiu que a atividade de um mecanismo de pesquisa equivale a um processamento de dados pessoais, contido nas páginas da internet que indexa e disponibiliza ao público por meio dos resultados de pesquisa. Ou seja, quando você pesquisa o termo seu nome e aqueles resultados que aparecem, o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que isso é um tratamento de dados, já que aí passa por 214 fatores que fazem com que a busca seja personalizada. Então, neste momento, a União Europeia reconhece o direito à desindexação e não o direito ao esquecimento, como foi publicado pelos jornais. Porque você não esquece nada, você apenas vai desindexar alguns termos e alguns resultados, conforme o Tribunal de Justiça da União Europeia explicou. Para explicar um pouquinho melhor para vocês como a desindexação funciona, quero fazer uma brincadeira com vocês. Pesquisei Thanos no Google. Thanos no universo Marvel fez assim e metade do mundo desapareceu. A desindexação faz desaparecer resultados conforme Thanos fez no universo Marvel. A partir de você pedir a desindexação de um resultado, ele vai sumir como resultado Google a partir de um termo. Esse termo será o seu nome. O Regulamento 2016-679, Regulamento Geral de Proteção de Dados, no artigo 17, traz como título o direito ao pagamento dos dados e, entre parênteses e entre aspas, direito a ser esquecido. Porém, o legislador europeu cometeu um grave erro. Ele quis tipificar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Porém, a União Europeia não consolidou o direito ao esquecimento, e sim o direito à desindexação. Quem consolidou o direito ao esquecimento foi a mídia na época. O que está estabelecido é você poder desindexar informações como forma de apagamento nos motores de busca. Reconhece o direito à desindexação como etapas específicas para os responsáveis pelo tratamento de dados apagarem informações mediante a solicitação. Ou seja, um usuário, a partir da busca do seu nome, pode pedir que determinado resultado não apareça. Por quê? O Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o resultado obtido pelo mecanismo de busca através da ligação entre dois ou mais termos é fruto de um tratamento de dados. Por que esses resultados são baseados em probabilidades? Porque o Google, por exemplo, usa 217 fatores para que aquele resultado que aparece para você seja o mais atrativo possível. E o Tribunal de Justiça reconheceu que isso é um tratamento de dados. Para finalizar essa apresentação, quero reforçar com vocês os três pontos principais desse trabalho. O primeiro é que a autodeterminação informacional foi a primeira legislação que deu controle de quais dados e para qual finalidade seriam usados aos detentores dos dados. Ou seja, deu a liberdade para mim e para você escolher para quem e quais dados nós forneceríamos como detentores de dados pessoais. O segundo ponto é que o direito à desindexação cria a possibilidade de um controle do detentor dos dados em face dos mecanismos de busca, que hoje é a principal fonte de informação da internet. Ou seja, uma vez que uma pessoa abre a página do Google, por exemplo, um motor de busca, e faz a pesquisa do seu nome, aqueles resultados que aparecem, você terá controle. Você pode pedir para desindexar informações que não serão verídicas ou que não condizem com a realidade. Para concluir, devemos entender que o direito à desindexação deve ser reconhecido como direito fundamental da pessoa humana para que seja protegido em todas as suas esferas e que o seu direito de apagar os dados ou de informar os dados ou mesmo de pedir para ser desindexado do Google seja protegido em face de outros direitos fundamentais. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado.